Bom dia, pessoal, aqui do Museu Histórico da Portuguesa, nesse sábado, com mais uma doação muito importante, né, Alberto? E que doação que é essa aí, Alberto? Uma doação muito bonita, um galo, o famoso galo de Barcelos, né? É repintado, né? Com as cores da portuguesa, com o escudo da portuguesa, uma bela doação que veio do Mário Monteiro, um artesão nas horas vagas, né? E ele criou esse galo aqui, muito bonito, uma bela pintura, né? Em cima do galo de Barcelos, né? E tá aqui homenageando a portuguesa, 1920, o ano que ela nasceu. Nessa fundação, né? Nessa fundação. E vai ficar onde, Alberto? Vai ficar aqui já no espaço do nosso museu. Por favor, então. Inclusive do lado de outros galinhos, lá do doutor Osvaldo Teixeira Duarte. Olha aqui, olha que honra. Pronto. Mais uma peça muito bonita no nosso acervo, né? E é muito legal. Agradeço aí o nosso amigo pela colaboração, pela doação. Beleza, então. Fechando aí, Alberto? Fechando o nosso espaço aqui. Espaço. O galinho. Galinho, de Barcelos, da Lusa. Beleza? Beleza. O Museu da Portuguesa tá todo sábado aberto, das 11 da manhã às 13 horas. E a entrada? Totalmente franca. Valeu, então. Obrigado aí, Mário Monteiro.